Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone. Mais uma vez eu começo o voo dessa ilha pessoal, olha só. Essa ilha está aqui na barragem da Pedra, na cidade de Jequié. Lá do outro lado você pode observar aquela área mais limpa, lá exatamente onde a água chegou nessa enchente. E vamos fazendo esse giro aqui, você acompanhando comigo mais um voo aqui no canal ps.drone. Estou com um zoom, saindo do zoom aqui para você ter uma noção da distância que estamos dessa ilha. Olha só pessoal, vamos fazendo esse giro aqui, lá em cima tem uma ponte, essa ponte é da ferrovia Fiol, Oeste-Leste. Eu tenho um voo, tenho um giro aí no canal que eu filmei aquela ponte, que eu voei naquela área lá. Inclusive eu quase perdi o drone pessoal, assista o vídeo aí, eu vou deixar o link na descrição para você assistir esse vídeo, tá certo? Fazendo esse giro aqui você vê que é uma área muito bonita, essa área aqui. Inclusive está indo uma embarcação ali pessoal, vamos seguir em frente por aqui, vamos tentar chegar lá. Você já vê aí à esquerda da tela o açude da barragem, vamos aproveitar para fazer um take lá naquela área. E vamos, seguindo em frente por aqui, vamos tentar chegar naquela embarcação. O canal ps.drone mais uma vez aqui na barragem da pedra na cidade de Jequié. Sempre agradecendo a todos vocês que nos apoiam aqui no canal, você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Acabei perdendo o sinal de vídeo. Subi um pouco mais aqui. Subindo um pouco mais para melhorar o sinal. Vamos fazendo esse take aqui. Observe que a imagem escureceu um pouco pessoal, porque estamos voando contra o sol. Por isso escureceu. Vamos fazendo esse giro aqui, para a gente ir um pouco de lado, para melhorar a qualidade da imagem. Olha só. Já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal. Acompanha sempre os nossos vídeos, está aí sempre acompanhando os nossos voos e ainda não se inscreveu no canal. Já aproveita para se inscrever pessoal, você se inscrevendo, ativando o sininho de notificações. Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Olha só o take que nós vamos fazendo aqui. Um barquinho aí. Provavelmente pescador pessoal. E aí nós vamos fazendo esse take aqui, acompanhando. E você curtindo comigo, mais um show de imagem aqui no canal ps.drone. Vamos descendo aqui. Olha só que imagem. Na medida que vamos descendo aí, vamos aproximando da água. Olha só pessoal, isso aqui não é zoom não, estamos próximos da água mesmo. Vamos derivando de lado aqui. Agora sim, vou fazer um zoom aqui e tentar aproximar. Olha só que imagem pessoal. Bacana demais, hein? O rapaz vai ali na embarcação e você comigo nessa imagem bacana. Na medida que vamos indo de lado, vamos saindo do zoom aqui e você acompanhando comigo essas imagens. Muito bem, mas o nosso objetivo mesmo é dar uma observada aqui na barragem da pedra. O pessoal sempre pedindo vídeos dessa área. Vamos já virando mais uma vez para a esquerda aqui. E vamos seguindo em frente. Você pode observar que estamos voando baixinho. Vamos seguindo em frente para estar acompanhando aí imagens atualizadas aqui da barragem da pedra. Opa, deixa eu tirar esse zoom aqui pessoal. O sinal acabou dando uma congelada. Aqui eu estou muito baixo em comparação ao local que eu me posicionei. Vamos baixando aqui a câmera. Vamos seguindo em frente, olhando mais para baixo aqui, justamente para não pegar muito aí a luz do sol. E aí vamos seguindo em frente e você comigo em mais um voo aqui no canal. Não é inscrito no canal? Já aproveita para se inscrever. Ativa o sininho de notificações. Lembrando que você pode nos seguir também pelo Instagram, arroba ps.drone. Estamos indo baixinho aqui. Subiu um pouco mais, melhorou o sinal. Agora acho que dá para baixar novamente. Vamos chegar bem próximo ali para você ter uma noção aí do nível da água que baixou bastante. Tá pessoal? A água baixou bastante. Já temos aí, se não me engano, apenas duas com portas abertas. Vamos estar passando para o lado de lá daqui a pouquinho e você vai poder conferir comigo aqui no canal ps.drone. O canal ps.drone que desde o início dessas enchentes sempre tem deixado você atualizado com relação às chuvas aqui na cidade de Jequié, com relação à barragem da pedra, rio das contas. E sempre agradecendo a todos vocês pelo apoio aqui no nosso canal. E já vamos seguindo, baixando. É o tipo do voo pessoal, tem que fazer com bastante atenção, porque qualquer vacilo, você acaba perdendo o drone. Vou ver se dá para ver aqui, aproximando aí, você vê. Aí a água e o nível que ela chegou pessoal. Vamos observando aqui em cima, aí exatamente no centro da tela. Virando um pouco para a esquerda aqui, dá para ter uma noção mais ou menos aí. Essa parte mais escura aí foi o nível que a água chegou. Talvez aqui na imagem você pode achar pouco, mas isso aí dá uma diferença muito grande, viu pessoal? Dá uma diferença muito grande. Vamos tirando o zoom aqui. Eu vou tentar chegar um pouco mais próximo lá com o drone. Você vê que estamos com uma certa distância. Vamos chegar um pouco mais próximo. Vamos aproximando aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu melhorar um pouco aqui. Deixa eu colocar um pouco mais de brilho nessa imagem para compensar aí essa sombra aí. Puxando de lado, aquele take que sempre fazemos. Puxando de lado aqui, você vai acompanhando aí a imagem das comportas da barragem da pedra. Vamos dar uma aproximada aqui nessa comporta que está fechada, só para você ter uma noção aqui do nível da água. O quanto baixou o nível da água aqui nessa área da... Aqui na barragem da pedra da cidade de Jequié. Aproximando, olha só. Em comparação ao que estava antes. Agora vou tirar o zoom porque já já eu estarei passando... Ou melhor, tirar aqui esse brilho. Porque já já eu estarei passando para o lado de lá, senão a imagem vai ficar com um clarão muito forte aí quando chegarmos do outro lado. Olha só, tiramos o brilho, você vê que escureceu um pouco aí, é normal, conta da sombra. E aí vamos já subindo para fazer um take do outro lado. Você vê a imagem bastante escura e você vai ver que quando eu fazer o giro aqui para o outro lado, pessoal, a imagem já vai mudar completamente. É isso aí. Vamos passando aqui sobre o açúdio da barragem e fazendo esse giro. Olha só, a imagem já vai ganhando uma cor melhor. E vamos girando aqui. Já vai começar... Começam-se a revelar as comportas da barragem. E você comigo. Olha só que take vamos fazendo nesse voo de hoje. Bacana demais, hein, pessoal? Olha só. A boa notícia é que o nível da água baixou bastante. Isso com certeza vai deixar aí muita gente mais tranquilo. Pessoas que estão aí constantemente buscando informações da barragem da pedra aqui na cidade de Jequié. Vamos saindo aqui. E aí você pode observar. Porque apenas duas comportas das sete, apenas duas, estão abertas. E vamos saindo aqui, puxando o drone para trás. E você observando aí essa... Essa área aqui embaixo, pessoal. É claro que ainda é muita água, mas baixou bastante aí o nível da água. Beleza? Agora sim, estava muito escuro, pessoal. Ok. Vamos... Saindo de zoom out aqui. E aí você curtindo comigo essas imagens aqui no canal ps.drone. É isso aí, pessoal. O voozinho para deixar vocês atualizados com relação ao nível da barragem da pedra, com portas abertas. A informação que eu tenho aqui está operando com 400 metros cúbicos. O segundo... Para quem já esteve aí em 2.800, né, pessoal? A diferença é enorme. Saindo de zoom out e agradecendo a todos vocês que ficaram comigo até aqui. A você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Sempre agradecendo a todos. Esse foi o nosso voo de hoje. Mais um voo aqui na região da barragem da pedra hoje, nesse dia 31 de dezembro de 2022. Último dia do ano. Vamos encerrando o nosso voo e agradecendo a todos. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz e até o próximo voo. Tchau. A gente se fala. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz e até o próximo voo.